Trechos do poema Desejo Primeiro, de Sérgio Jokman. Desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado. E que se não for, seja breve em esquecer, e que esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes sejam corajosos e fiéis. E que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E, porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos nem poucos, mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas. E que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível. E que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E que fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não há madureza depressa demais. E que sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. E que é preciso deixar eles escorrerem por entre nós.